Achei Jesus Achei Jesus Ó gozo incomparável Pois salvo estou Já tenho luz E paz inexplicável Os meus pecados expiou O sangue do Cordeiro As minhas trevas dissipou De Deus eu sou herdeiro Jesus muito longe me buscou Perdido me encontrava E do pecado me salvou O qual me atormentava Pertenço ao meu bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor E sempre está comigo Oh que prazer Oh que prazer Oh que prazer Jesus é meu amado Do Salvador Eu quero ser Um servo consagrado Pois já me deu a salvação Que nos foi prometida O meu cansado coração Encheu de nova vida Desejo a Deus Jesus louvar Em doce harmonia Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar O Salvador Me ama eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente 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 Te amo eternamente